Qual a diferença de ganho de peso entre fêmeas e machos em gado de corte? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Qual a diferença de ganho de peso entre fêmeas e machos em gado de corte? Vamos lá! Olha só, realmente existe essa diferença de ganho de peso. Os machos sempre vão ganhar mais peso que as fêmeas porque os machos têm um hormônio testosterona, que é um hormônio anabólico que faz com que os machos ganhem mais peso que as fêmeas. Então, fêmeas em recria, de mesmo padrão genético e recebendo a mesma alimentação que machos, da mesma idade venham de 10% a 30% a menos de ganho de peso. O GMD, o ganho médio diário de machos, vai ser maior do que o GMD, o ganho médio diário de fêmeas. E isso pode chegar a 10% a 30% menor para as fêmeas. Isso ocorre principalmente devido ao hormônio testosterona presente nos machos que é um hormônio anabólico que faz os animais machos ganharem mais peso do que as fêmeas. Tá bom? Então, um exemplo aqui. Recria de machos e recria de fêmeas. Vamos supor que eu estou fazendo a recria de machos nas águas onde eu tive um ganho médio diário, um GMD, de 800 gramas por dia. Se eu fizesse a recria de fêmeas com o mesmo padrão genético, mesma idade o ganho médio diário GMD para fêmeas seria em torno de 720 a 570 gramas por dia. Ou seja, de 10% a 30% inferior ao ganho médio diário de machos. Então, as fêmeas nascem mais leves do que os machos e atingem um peso adulto menor do que os machos. Em nenhuma fase do crescimento as fêmeas ganham mais peso do que os machos. Então, a fêmea nasce um pouco mais leve. A fêmea é abatida mais leve. A fêmea você pode abater ela com 13, 14 arrobas que ela já está pronta para o abate. Então, ela atinge o peso adulto mais rápido que os machos e com menor peso que os machos. Você pode abater uma novilha aí com 13, 14 arrobas que ela já está pronta para o abate. Um macho será acima de 15, 16, 17 arrobas. E as fêmeas em nenhuma fase do crescimento elas conseguem ganhar mais peso que os machos. Então, realmente os machos ganham mais peso que as fêmeas sempre. A diferença é de 10 a 30% menor em relação aos machos. O ganho de peso de fêmeas. Então, chegamos ao final de mais uma dica. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zotequista. A minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Aqui está meu e-mail de contato jgnyzot76.gmail.com Aqui estão os meus dois e-mails, os meus dois sites, né? www.popodapecuária.com e www.pecuarialucrativa.com Nesse site aqui é só você fazer o cadastro. Você pode ganhar um e-book gratuito. E também tem um acesso direto ao meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum produto ou quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho é só entrar em contato. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e compartilhar a informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Um abraço e até a próxima dica.